Iniciamos Bora começar, bora começar Buonasera Buonasera carissimi Tudo a posto? Buonasera quem vai chegando ai no instagram Tudo a posto ragazzi Tudo bem? Espero que esteja bem Tchau Iana Tudo bem? Quem vai chegando ai no youtube também Lembrando quem esta no instagram Que no youtube vai ter todo o material Para vocês acompanharem bonitinho Tudo bem? Quem esta aqui no insta Já vai cumprimentando ai Buonasera ragazzi Hoje parleremo Del cinema italiano Hoje nós vamos falar sobre o cinema italiano Então o vocabulário sobre o cinema O vocabulário que é importante Para a gente saber falar sobre o cinema No italiano E também várias dicas de filmes italianos Também para vocês poderem colocar ai na listinha de vocês E poder atualizar A sua lista ai para poder assistir outros filmes italianos Porque uma das melhores formas de a gente poder aprender um idioma E colocar em prática E ao mesmo tempo quando a gente se diverte É assistindo aos filmes A Cristal está aqui ó Buonasera bella Como esta? Que tempo fa de ter? Fa caldo, mamma mia Caldo terrível É um caldo da morire Tchau Lessi, tudo a posto? Pessoal que esta ai no youtube Já vai clicando em me piace Quem esta no instagram Ragazzi, apresentação no youtube Para vocês poderem acompanhar, va bene? Então vamos começar aqui La lezione al vivo Indireta Ao vivo, né? Indireta Vamos começar Quem esta chegando aqui Armando, buonasera, buonasera Rose Tutto a posto carissimi Quem esta ai no youtube Já clica em me piace Para essa aula chegar a mais pessoas Vamos ver quais são os vocabulários Que a gente precisa saber Quando a gente esta falando sobre filmes italianos Iniziamo qua Prima di tutto Olha só, a gente não fala Il cinema Em italiano Que eu vejo muitas pessoas falando Il cinema Porque no português a gente fala O cinema Però, in italiano La pronuncia Cambia A pronuncia vai mudar no italiano Qual vai ser a pronuncia no italiano? In italiano In italiano diciamo Il cinema Il cinema Ripeti com me a casa Il cinema Il cinema Para a gente saber falar O cinema Va bene? Tchau Lisi Buonasera carissimi Tchau Eliti Cara mia Cris Tutto a posto? Bem vindos ragazzi Deixa eu ver aqui quem esta no youtube Lo so Rose Rose vai assistir a aula só até 7 e meia Que 7 e meia tem a aula de conversação do curso A ragione A ragione Perfetto Então é muito importante ver essa diferença Tchau Isa Buonasera cara Tutto a posto? Olha a Cris comentando Eu pronunciava assim Eu pronunciava assim Eu pronunciava assim Pronunciava como Il cinema Il cinema Il cinema Mas na verdade O italiano Ele joga o acento dele um pouquinho mais pra frente Então em vez de falar Il cinema A gente fala no italiano Il cinema Il cinema Il cinema Il cinema Il cinema Só se Se estiver difícil de falar Separa a palavra Vamos falar Ti Ti Bem forte Ti E depois Nema Il cinema Il cinema Il cinema Il cinema Va bene? Il cinema Il cinema Para dizer o cinema Il cinema E uma frase chave Para eu saber Para eu perguntar a alguém Se ele gosta de filmes italianos É perguntar assim Olha Ti piacciono i filmi italiani? Repete com a minha casa Repita aí comigo em casa Ti piacciono i filmi italiani? Ti piacciono i filmi italiani? Para perguntar a pessoa Para perguntar a pessoa se você gosta dos filmes italianos Va bene? A Eliti A Eliti sabe A Eliti faz parte das aulas Ela é aluna E eu sempre falo né Esse som do ti Que nem um espirro né Eliti Ela comentando ali Que nem um espirro Então é um ti nema Um ti nema Não? A Cris perguntou Por que que é ti nema e não é ti nema? Que as palavras italianas na maioria dos casos Vai ser pro paroxitona Isso significa que se você contar de trás para frente A primeira sílaba né Então eu tenho a última do meio e a primeira A primeira vai ser a mais forte Então é por isso que eu não falo ti nema E sim ti nema Por causa dessa questão gramatical do italiano Va bene? Allora Te piacciono i filmi italiani? 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 Repete como é a casa Te piacciono i filmi italiani? Você pode chegar e fazer essa pergunta para alguém Se você quer saber se ela gosta de filmes italianos Pode fazer até sem o italiani Quer saber como a pessoa Se a pessoa gosta de filmes? Chega para a pessoa e fala assim Te piacciono i filmi Te piacciono i filmi E olha que muito, muito, muito importante Film Olha o L né Lá em cima Como filmi Film A língua vai lá em cima né Film Não é filme Filme A gente fala no português filme né Ah, vou assistir um filme Vou ver um filme Filme Pronunciado assim no italiano Filme É rio Em italiano, ragazzi Então vocês tem que tomar muito cuidado Muito cuidado na hora de pronunciar essa palavra Porque você assiste a um film Film Não a um filme Não a um filme Um filme é um rio Ok? Então ó Te piacciono i filmi italiano? O cinema e o filme O cinema e o filme São uma forma incrível E de eficácia De imparar um idioma É uma forma bem divertida De a gente poder aprender Assistindo filmes né Vocês gostam de filmes, ragazzi? Coloquem aí pra mim Vocês curtem assistir a um filme? Qual foi o último filme que vocês assistiram? Quero saber qual foi o último filme que vocês assistiram? Deixa eu tentar lembrar Qual foi o último filme que eu assisti? Ah, mamma mia Não me recordo Ah Não tô me lembrando Ah No O visto Eu vi um Que a A minha aluna Aline me passou uma lista De filmes que eu ainda não tinha assistido Pra assistir Eu vou pegar o nome depois Porque eu me esqueci Eu só peguei um filme lá e assisti Va bene Allora Conosciamo delle espressione Vamos conhecer algumas espressiones Do cinema? Iniziamo com o genere No? Com o genere dos filmes Como falar o genere dos filmes? Ou seja Quais são os tipos de filmes que eu posto em italiano? O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Comédia, repete como é a casa, la comédia, la comédia, la comédia é simile a quello que dizemos em português, parece que a gente fala em português, né? E que coisa, qual são as características de uma comédia? Os elementos cômicos ou humorísticos, né? Então, eu amo comédia, eu amo le comédie, eu adoro comédia, é um dos meus gêneros de filmes favoritos, meus tipos de filmes favoritos. Ah, Roberto, está guardando da Bélgica, da Bélgica, em italiano se diz Bélgica. Ele está lá na Bélgica, gente. Que horas são? Quase já mezzanotte, quase meia-noite já lá na Bélgica. Allora, perfetto, non te preocupare. E agora, eu vou passar para vocês aí, já estejam prontos para anotar, uma lista de cinco comédias italianas clássicas, tá bom? Se vocês quiserem praticar o italiano nesse final de semana, já pode assistir uma dessas cinco comédias aqui, ó. La primeira se chama Totó, Pepino e la Malla Femmina. Totó, Pepino e la Malla Femmina. Quem já assistiu esse? Esse é que a Aline já assistiu. Será que é a nota por aqui? Aline, hai já visto questo? Aline é uma fãzíssima de Totó. E Totó é um famosíssimo atore comico italiano. Ah, a Cris colocou assim, ó. Prima eu visto o Luca, dopo La Vita é Bella. Oh, eu amo La Vita é Bella. Beano, amo La Vita é Bella, Cris. Ela colocou, assisti com o meu colega e Bea. Eu falei o nome. Valora, o Nartro Film. Esse segundo é o que eu mais gosto. É o Namericano a Roma. O Namericano a Roma. É uma ótima comédia italiana pra vocês assistirem, que é... Do título já dá pra perceber, né? Um americano em Roma. Como se comportaria um americano em Roma? É mais ou menos essa a ideia do filme, sabe? Habiamo Johnny Stechino. Solea Catinelli. Se não me engano, Solea Catinelli. Tem na Netflix também. E Ricomincio da Treve. Então, esses cinco filmes comédias pra vocês assistirem esse final de semana. Tá bom? Depois vocês podem voltar aqui no vídeo, pausar aqui no YouTube. Ou no Instagram também. E anotar o nome sem problema. Segundo genere. Segundo genere de filme. Abbiamo visto la comédia. Ripeti com'é? La comédia. Mi piace la comédia. Eu gosto de comédia. Mi piace la comédia. E o segundo genere? O segundo genere é o dramático. Dramático. Olha essa emi dobrada aí, né? Então, não é dramático, como a gente fala no português, né? A gente fala com um emi só. E com o T. Nosso T no português tem o som de Ti. A gente fala dramático. Dramático. Quando enveritar, la forma correta de pronunciarla é direto. Dramático. 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 Quero aumentar a lista aí? A Lizzy acabou de comentar um outro filme. Uma outra sugestão de filme italiano. Que é Sotto o Sole de Toscana. Sotto o Sole de Toscana. Sob o Sol da Toscana. Adicionei a lista de vocês, ragazzi. Cinco filmes dramáticos italiani. O estilo dramático e filmes dramáticos. Ano o estilo e temes que são mais sérios. Então, são estilos e temas mais sérios, né? Cinco filmes dramáticos italiani. Olha como o italiano fala a palavra obsessão. Primeiro, italiano não costuma usar letrinhas mudas. Como no português a gente fala obsessão, observar, objetivo, adjetivo. A gente costuma usar muitas dessas palavrinhas que tem letras mudas. O italiano, ele dispensa essas letras mudas, ragazzi. Então, a palavra obsessão, em italiano, a gente some com a letra B e vai falar o quê? Ossessione. A gente some com o B e vai direto para a letra S. Ossessione. Então, não se diz obsessione, né? Se diz obsessione, porque a letra B vai deixar de existir no italiano. D'accordo? Tranquilo? Ora, um quarto filme dramático italiano são os ladrões de bicicleta. Ladri de bicicleta. São os ladrões de bicicleta. Esse é um clássico enorme, così, del cinema mundial. Não só do cinema italiano, do cinema mundial. Os ladrões de bicicleta. Depois vocês procurem, assistem esse filme. E o final de semana é de chorar o filme. Veramente. Buonasera, cariliana. Tutu a posto. Buonasera, Sueli. Tutu bene, carissime. Então, aí, ó. Prepare-se para anotar as listinhas, as dicas de filme que eu estou passando aqui, hein? Além de ladrões de bicicleta, a gente também tem e solitinho, e solitinho, e solitinho, e solitinho, e solitinho, e aqui eu já quero pegar a palavrinha soliti, para falar para vocês. Que eu vejo muita gente confundindo, achando que a palavra solito, em italiano, ou de solito, ou solitamente, parece, eu entendo, parece que está dizendo que é sozinho, né? Então, eu vejo muitos alunos falando assim, ah, e eu vado solitamente, e eu vado solitamente, e querendo dizer assim, eu vou sozinho. E eu vado solitamente, não funciona assim, porque solitamente, em italiano, significa, é, qualcosa como, é, apenas. Então, se eu digo, ah, vado solitamente, parece, vou apenas, o quê? Falta alguma coisa, sabe? Posso usar o solitamente para dizer de algo que eu faço com frequência, né? Por exemplo, solitamente guardo o filme no fim de semana. Então, em geral, eu guardo, eu vejo filmes italianos no final de semana. Agora, soliti, em italiano, eu vou lhe dizer que são os mesmos, os de sempre. Sono i solitignoti. E este último, número 6, é o filme Xuxa. Se diz Xuxa. Peguei este filme também para a gente poder fazer esta pronúncia do italiano aqui, tá bom? Qual é a pronúncia, bella? Muita atenção, ragazzi. Muitíssima atenção. Prestem muita atenção. Quando eu tenho no italiano a sequência, a sílaba SCI, S-C-I Que para a gente parece só SI, né? S-C-I parece SI Em italiano, a gente vai fazer o som XI XI Sempre vai ser XI Então, peixes em italiano, a gente escreve P-E-S-C-I Pronunciando peixe P-E-S-C-I Com a letra I P-E-S-C-I Tá bem, né? Então, aqui a gente está vendo, no título desse filme, um SCI logo no início, ó. XI XI Seguido de uma letra U Então, eu vou fazer o som XU 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 E termina com um SCI de novo Só que agora é um SCI A com acento Então, eu vou falar XU-CHA XU-CHA Como a XU-CHA, a rainha dos baixinhos aqui do Brasil Só que a gente vai colocar o acento lá no final dessa vez, né? XU-CHA 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 É o nome dele filme XU-CHA XU-CHA É o nome dele filme Va bene, fino a questo punto Tudo bem, até esse momento Então, nós vimos comédie E abbiamo visto dramatici Filmes de comédia e de drama Qual vocês preferem, ragazzi? Dramatici Ou comédie? Vocês gostam mais de filmes de comédia Ou drama? Dramatici Ou comédia? Escreve per me Escreve aí pra mim, pra eu ver A Cris colocou aqui, ó Me piacciono i filmi romantici Musicali E comédie Perfetto Ela gosta dos Aqui no Brasil a gente fala que são os filmes Água com açúcar O Cris Que são aqueles filmes mais levinhos, sabe? São os filmes Água com açúcar Ah, e a Alessi comentou aqui, ó Soto e Sole de Toscana Eu amei É belíssimo Questo film Aver ter ragione O visto Anifá Anifá Bom rever novamente, né? Vocês costumam assistir novamente filmes, ragazzi? Vocês já viram mais de uma vez? Tipo assim, vocês veem filme mais de uma vez Ou vocês veem só uma vez? Ó, a Elit comentou comédia Anki o Elit preferisco comédia Gosto muito de drama também Mas comédia Primo oposto Primeiro lugar Poi Habiamo anche Filme D'accione Atenzione A gente não fala Azione A gente fala Azione Azione Como se fosse um TS Azione 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 Sono i filmi d'accione Os filmes de ação O que são os filmes de ação? Óbvio, né? Sono le sequenze d'accione De combatimenti Inseguimenti Scontri fra automobili Explosione E o tipo Velozes e Furiosos Sequenze D'accione Ripeti comédia a casa Filme D'accione Filme D'accione Posso dire Mi piacciono I filmi D'accione Mi piacciono I filmi D'accione Pra dizer Que eu gosto Dos filmes De ação E Habiamo qua Le sequenze D'accione Combattimenti Un combattimento Que cos'è? Un combattimento É Combater Realmente, né? Ou seja Uma luta Que é presente Sempre Nei film D'accione Abbiamo li inseguimenti São as perseguições Olha só A palavra Seguimenti Parece Seguire, né? Então você segue a pessoa Persegue alguém Perseguição L'iscontri fra automobili Uno scontro Em italiano É uma batida Quando você bate em alguma coisa Sem querer, né? Uno scontro Uno scontro fra automobili Explosione 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 Notate Observe aqui Explosione Não é escrito Com a letra X Por que não tem letra X, Bela? Porque no italiano Ragazzi Eles não usam letra X Não usam letra X Então As palavras que pra gente No português Tem letra X No italiano Vão ser escritas com S Por isso, então Explosão No italiano Vai ser Explosione Com la S Tranquilo? Tranquilo? Quem tá aqui no YouTube Tranquilo? Perfeito A lista de filmes Já são italianos Pra vocês verem Esse final de semana Um super recente Lo que amava no giga robot Lo que amava no giga robot Nemico público Nemico É o contrário De l'amico Amico Positivo O amigo E l'nemico É o inimigo Então é o contrário, né? Veloce Como o vento Veloce Veloce Rápido No? Como o vento Ulisses Tchau, amore E vado a combater Tchau, Rose Buonasera, cara mia Buona lezione Boa aula pra vocês Um bacio Aulinha do curso La Bella Italia, né, ragazzi? Elas vão pra aula de conversação Com a Sabina agora Allora Altre parole importante Outras palavras importantes Do universo do cinema Como que a gente fala O poste Do filme In italiano, ragazzi O poste Si dice La locandina La locandina É la locandina Di um filme La locandina Di um filme É quel cartelo Che serve per publicizzare Non determinato filme Chiamiam noi Poster No português A gente fala poster E a critica Di um filme E italiano É la recensione Se sabiam Que a critica In italiano Era chamada Di recensione La recensione Então se um filme Teve boa critica Eu vou falar Che Ha avuto Uma bellissima recensione Teve uma bellissima crítica Foi aclamado Por exemplo Buonasera Vila Tudo a posto É Valdeniz Guilherme Tchau Valdeniz Tudo a posto Buonasera Caro A minha mãe Acabou de entrar Aqui também Buonasera Mama Boa noite Mãe Allora Recordiamo Como que a gente fala O poste La locandina La trama Como em português É a trama Do filme E recensione É a critica Do filme Poi Altre parole Outras palavras Importantes Il protagonista Tranquillo No? Como em português Il protagonista O protagonista Il controfigura Il controfigura Il controfigura Ragazzi É o dublê Controfigura É o dublê Controfigura Controfigura Il comparsa Não é o la comparsa La comparsa Eu vi que muita gente Confundiu isso No quiz Que eu fiz ontem Muitas pessoas Acharam que Comparsa Era o dublê Quando na verdade Comparsa É o personagem Secundário Tá bem? Tá bem? Então por exemplo Então por exemplo O filme sempre tem Il protagonista Il comparsa Nem sempre vai ter Um controfigura Controfigura Que é Il dublê Diciamo Em português Será Será Em um momento De necessità Vai estar presente Nos filmes Em momentos necessários Para fazer cenas De ação De Perículo Quelle scene De pericolo Allora Ciao Ciao Tudo a posto Buonasera A quem já vai entrando aí Ragazzi Estamos finalizando aqui Olha As palavrinhas La locandina Poste La trama Come abbiamo visto É a história La recensione É a crítica Il protagonista É o protagonista Il controfigura É o dublê Il comparsa La comparsa É o personagem Secundário E Il regista Ripete com me Regista Il regista É o diretor Do filme Só pensar Regista Quem rege O filme Quem faz o filme Sair do jeito Que ele sai É il regista O diretor Do filme Protagonista Controfigura La comparsa Il regista Abbiamo anche La Scenediatura La scenediatura Scenediatura Que são a cenografia Então é tudo Que compõe O que a gente vê No filme As cenas O espaço Scenediatura Se dite em italiano Ciao Jess Buonasera Caríssima Jess Minha aluna Também Chegando aqui É Ah Que perfetto Vale Colocou aqui Ó Vão conhecer mais Dos filmes Eu escrevo histórias E também desenho Onde personagens Centrais São imigrantes Nossa Você precisa Pegar a listinha Comigo Depois Dos filmes Que eu indiquei Principalmente Os de drama Meravigliosi Meravigliosi Com certeza Vão te ajudar Tenho certeza La sceneggiatura É a cenografia Do filme Como falavam Então é tudo Que se vê E a colonna Sonora Guarda É così Que os italianos Dicam Trilha Sonora Não se diz Trilha Se diz Colonna Colonna Como se fosse Uma coluna Colonna 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 Sonora E Per finire Abbiamo L'attore E l'attrice Ripeti Come a casa L'attore 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 É o atô L'attore Un bravo Attore Un ojimo atô Una brava Atrice Uma ojima Atris Atrice No atrisse Atrice Atrice C'è No italiano Com esse som de Tchè Sempre né Tchè Va bene Oh Adesso Revisando esse Esse vocabulário Vou passar pra vocês Um trailerzinho De um filme Que é clássico Italiano Quero ver Quem de vocês Já assistiu Va bene Ah ó Renato colocou aqui Preferisco E filme De fantascienza Anche Eu amo E filme De fantascienza Perfetto Amo Amo São os filmes De ficção Científica De fantasia Na verdade é Fantasia E ficção Científica São diferentes Fantascienza Fantasia Mesmo E ficção Científica Seria La ficção Científica Vamos ver Se vocês Reconhecem Esse filme A cena Que eu vou Passar pra vocês Agora Já tem a resposta Me faça Obedeiro Ragazzi Quem quiser Ups Quem quiser Ver A cena É Amo 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 E aí E aí Carino, carino Vocês conhecem esse clássico com certeza La vita è bella Se ainda não conhecem Pode colocar na lista também Pra assistir esse final de semana Que eu tenho certeza que vocês vão adorar, ragazzi Agora, momento de latività Na hora de praticar Você vai fazer uma lista aí dos filmes italianos Que você já viu Ou dos que você gostaria de ver Então pode usar essa listinha que eu passei pra vocês aqui Pra vocês atualizarem o que vocês querem assistir Porque é muito importante manter a prática do italiano Se manter praticando o italiano sempre E das formas mais divertidas possíveis Então quem gosta de filme, por exemplo É um ótimo modo de poder avançar no italiano Porque o filme te prende O filme te chama atenção Tem ali uma história que você quer seguir Ele representa em muitos casos Aspectos da realidade Então a gente tem diálogos Que são comuns e do dia a dia também Expressões do dia a dia Formas de falar Então filmes são assim Excelentes Pra você que quer aprender italiano E pra você que quer falar italiano Com fluência realmente E com mais confiança Ragazzi Questa estátua é a nossa lezione desta sera Essa foi a nossa aulinha de hoje Cris Poi fare Criare una frase Conone parolina Crie uma frase Com cada uma das palavrinhas desse vocabulário Que você vai conseguir memorizar muito mais fácil Porque quando você coloca a palavrinha dentro da frase Você cria você mesmo a frase Você consegue manipular a palavra E assim ela se sedimenta melhor em você Sabe? Você consegue gravá-la melhor Porque você mesmo criou a sua própria frase Va bene? Allora ragazzi Ah si, Dina É vero Muito triste o filme É tristíssimo Questa La vita è bella Mas Podem assistir E se você não gostar Va bene? Allora ragazzi Finiamo la nostra lezione Vi lascio un bacio enorme E ci vediamo prestissimo Ciao 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 Ciao